Meu trabalho pra chegar aqui no PCA foi meio complicado, cara. Eu saí de São Paulo, eu tinha carteirinha de vacinação da Febre Amarela, só que eu vinha, quinto ano que eu venho pro PCA, pra Bahamas, e nunca precisou da carteirinha da Febre Amarela, então não levei. Eu tinha perdido a minha, na verdade, também nem sabia onde tava. E aí fui embarcar na America Airlines, não deixaram eu me marcar porque precisava da carteirinha. Aí eu já perdi o voo das 11h da 1h da manhã, tive que voltar pra casa, procurar a carteirinha de qualquer jeito e pegar o voo do meio-dia no dia seguinte. Aí achei a carteirinha, voltei pra casa, achei a carteirinha, embarquei. Aí quando cheguei em Miami, randomicamente, assim, por sorteio, eles fazem um negócio que você vai pra uma salinha lá com duzentas e poucas pessoas, e me colocaram lá, pegaram meu passaporte e falaram, você tem que esperar ali numa cadeira. Aí esperei, achei que ia demorar, sei lá, meia hora, 20 minutos, 40 minutos. Cara, demorou 5 horas e 45 minutos o negócio, eu sentado no lugar, sem nada, sem ninguém perguntar nada, só esperando. Sem nada, cara, ninguém falava com ninguém, você pedia informação, eles mal educados pra caramba, não falavam nada, foi um momento ruim ali. Mas com criança sentada no chão, com senhora sentada no chão, terrível. Aí depois de 5 horas e 40, os caras chamaram meu nome, aí foi lá, carimou pra eu entrar, tudo, papel. E aí me levaram pra vistoria da mala, aí chegava na mala, um cara também me tratou super mal, jogou minhas roupas tudo pro chão, ficou perguntando o que eu fazia, se eu jogava pôquer. Aí eu falei assim, não, ele falou assim, o que você faz da vida? Eu falei, cara, eu tenho uma empresa no Brasil e jogo pôquer. Aí ele, ah, você joga pôquer? Eu falei, cara, você não tem cara que joga pôquer, não sei o quê? Eu falei, cara, eu jogo. Aí ele, é, o que você já jogou? Eu falei, ah, já joguei bastante também, cara. Ele falou, você já jogou a World Series ou a Pôquer? Aí eu falei, já, já joguei, cara. E aí ele falou, e qual foi o seu melhor resultado lá? Eu falei, eu ganhei a World Series ou a Pôquer. Aí ele, ah, aí começou a rir da minha cara, saca? Ah, ganhou, você pensa que eu sou bobo? Você pensa que eu vou pegar esse blefe, não sei o quê? Então tá bom, eu falei, vai no Google, tá me dando uma procurada, eu ganhei mesmo. Aí ele, ah, não sei o quê, então faz uma Pôquer Face aí pra mim. Não sei o quê. O cara me tratou super mal, cara. Fui super mal educado. Mas você não pode fazer nada, né? Você tem que ficar quieto, esperando. Eu não respondi nada, fiquei com raiva, tudo bravo, mas não falei nada. Aí, depois de um tempo, ele pegou e falou, é, sai daqui, vai. Pegou e disse, get out of here. Eu peguei, fechei a mala e fui embora, cara. Bravo pra caramba, né? Mas sem poder fazer nada. Os caras têm essa filosofia que eu acho que é errada, saca? De tratar as pessoas que estão entrando no país dele, pra servir o país dele, pra dar dinheiro, pra trazer riqueza pro país, tudo. A gente faz isso, o Brasil faz muito isso pros Estados Unidos e acabaram fazendo isso. Mas não tem problema. E eu adoro. Chega aqui também, dá uma aliviada, né? É, está indo pra Bahamas também, Miami, é fantástico. Eu tenho muito amigo, na verdade, nos Estados Unidos. Tenho muito amigo em Vegas, muito amigo em Miami. Pessoas que são do Pôquer, que eu acabei conhecendo, que sempre me trataram super bem. Então eu não tenho nada contra o povo americano, muito pelo contrário, eu adoro. Mas infelizmente na imigração eles acabam tratando de gente um pouco mal. E você acha que isso é um sinal? Você acha que, eu acho, pelo que eu pesquisei, que você nunca chegou ao ITM aqui no PCA, no Main Event? Não, eu peguei, cheguei em 45 já. 45? No Main Event, é. Você acha que essa é a vez que, pô, esse suor todo pra chegar, às vezes pode ser uma pista de que, pô, chegou a hora? Ah, eu tô confiante demais, cara. Não é só pro PCA, não. Eu tô confiante com a 2013, que é o ano que eu, de todos os anos da minha carreira de jogador profissional, é o ano que eu mais vou estar focado em jogar só. Ao invés de jogar e cuidar da TV Pôquer Pro e cuidar do site e tudo mais. Eu vou estar focado, único e exclusivamente, no meu jogo. E quando não for no meu jogo, vai ser ensinar os outros a jogar. Ou cuidar do time, a gente tá envolvido com o time e tudo mais. Então, eu tô muito confiante que a primeira amostra desse meu foco total vai ser o PCA. Tomara que esse perrengue todo que eu passei aqui sirva de amostra, né? Que vai ser um ano difícil, mas que no final vai dar tudo bem. Tomara que já comece por essa pequena amostragem, que é o PCA, seu carnaval, o Main Event. Mas eu tô vindo com tudo, cara. Tô vindo bem focado, com a cabeça bem boa pra jogar o meu melhor e trazer resultado nesse ano. Maravilha. Qual que vai ser a sua reta aqui? Cara, eu ia jogar hoje os 5 mil, perdi a hora. Eu perdi a hora, na verdade, que eu vi errado no schedule. Eu achei que era as 18 horas, era as 14. Mas tomara a Deus que seja a reta de um evento só, né? Tomara que seja só um Main Event. Se por acaso não der certo o Main Event, eu provavelmente jogo o High Roller. E jogo os outros eventos paralelos de 2000, que vai ter um 2000 Tour, vai ter um 2000 DeepSec também. Vou jogar todos os eventos que eu puder. Tudo que eu puder me envolver com todas as viagens que eu for, eu vou jogar o máximo possível, que é o que eu gosto de fazer, o que eu tenho a intenção de fazer, o que eu quero fazer. O que eu quero fazer, o que eu quero fazer, o que eu quero fazer.